Galera, Velhote aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vou contar até 4 O objetivo de vocês é clicar no like bem rapidão, vamos lá 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei em 4 segundos, comenta nos comentários Bola de cristal misteriosa, ok? E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar Velhote Oficial Vou colocar aqui pra vocês, lá eu posto várias coisas, converso com os inscritos E se vocês tiverem sugestões de jogos pra eu jogar, me segue lá e me manda que eu olho, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça, é só procurar Tia Graça Games Vou colocar na descrição, e no canal do Novote que é Joga Novote, vou colocar aqui na descrição também Lá todo dia tem vídeo então, se inscrevam lá E falando no Joga Novote, ele tá aqui, oi Novote! Oi pessoal, não esqueçam de me seguir no Instagram Novote Oficial Vou colocar aqui pra vocês, e Novote, tu tem canal há 3 dias, é? É isso? Há 3 dias e eu tô muito empolgado com o meu canal Então chama o pessoal pra se inscrever no teu canal Se inscrevam no meu canal, deixem like no vídeo se vocês gostarem E deixem lá nos comentários também sugestões de queiram me ver jogando lá É de vídeo que ele falou, porque é... cortou, mas tudo bem Então Novote, tu tá vendo que aqui atrás tem uma bola de cristal bem misteriosa E ouvi dizer que quem toca nela acontece coisas estranhas E não sei, pode ser que ela seja radioativa, misteriosa, não sei E a gente tem que criar coragem pra poder tocar nessa bola de cristal Então, vamos ver aqui, vem cá Vamos decidir... O que? É... eu pensava que bola de cristal a gente via o futuro, mano Imagina, essa daqui é uma bola de cristal diferente É diferente Misteriosa, diz que quando tu toca, coloca a mão nela Acontecem situações completamente estranhas E a gente vai decidir quem que vai tocar primeiro na bola de cristal Quem que tu acha? Eu ou tu? Eu! Tu vai ser corajoso? Vou ser corajoso Mas pode acontecer alguma coisa boa ou só coisa ruim? Eu não sei, pode ser que... acho que é as duas coisas, Novote Então vai lá, gente, tu é corajoso Então vamos brincar aqui Vai, toca na bola Vou botar a mão E já! Ah, que isso? Novote, a ponte vai cair A ponte vai cair, a gente tem que atravessar Bora, Novote Ai, tu tá... Cuida indo Cuida do Novote Ah, nas tábuas Ah! Caiu! Caiu, Novote! Eu caí Olha ali, minha foto... Olha aqui, ó Tem uma estátua gigante do Novote aqui É porque eu apertei o botão Ah, tá Então... Onde que tu apertou? Ah, tá, entendi Então, quem apertar a bola de cristal, aparece ali? Eu acho que é Novote, tu apertou a bola de cristal e eu caí da ponte Mas agora eu vou apertar, bora ver se vai mudar ali Ela fica vermelha, tu viu? Aham Vou apertar Apertei! Eita, o quê? Ah, tá O que é isso? É o chefe mandou Tudo que aparecer aqui, tu vai ter que ir Então... Ah, sim O chefe mandou ir pro vermelho Aqui Aqui, pronto Aí a gente fica nervoso nessa hora É verdade, nessas horas a gente quase não sabe o que fazer Rosa, rosa, rosa Rosa Ah, tava bem perto Ok Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá Agora... Vermelho! Vermelho, vermelho, vermelho Será? Tem que ir pro verde que é a minha cor preferida Comenta aí nos comentários, pessoal, sua cor preferida Ai, verde! Qual que é a tua cor preferida, Novote? Azul! E vamos ver o que o pessoal vai comentar Vamos lá Verde de novo Verde, ah, de novo Nem se mexe Eita Vamos lá E agora... Azul! A cor preferida do Novote Mas é azul mais claro Eu não gosto muito de azul escudo, não Ih, acabou Acabou Ganhamos, né? Olha aqui, Novote Como é que eu tô? Apertei a bola de cristal Tu tá parece que mais magro, né? Aham, eu fiquei maior Eita, percebeu que a gente tem umas moedas Eu tenho 60 E tem 12 O que a gente pode fazer com elas? Ah, dá pra comprar umas coisas aqui Ó, dá pra comprar uma lanterna Comprei uma lanterna Não sei pra quê E eu comprei um leite de chocolate Olha isso A lanterna é boa Eu vou ficar com ela pra ela me ajudar E, Novote Tu viu que até agora Que a gente tocou na bola de cristal misteriosa E só aconteceram coisas relativamente boas Será que a coisa ruim A maldição da bola de cristal Tá demorando pra vir agora? Eu não sei Mas eu vou Tocar aqui nela pra ver se Então vai, Novote, vai Eita, o que é isso, Novote? O que é isso? São bonecos de borracha O que eles fazem? Sei lá, não toca neles Novote Que pode ser coisa do mal Ou eles podem explodir Eu joguei isso com a Tia Graça ontem E apareceu também E a gente não tocou Pelo menos foi isso Ah, então tá bem Que eu não toquei nenhum Vamos lá Vou apertar agora Em próxima Mais coisas E... Mas tu tem sorte ou não Ai, ai, ai Toquei Eita, eu também Ah, eu também, Novote Como assim? Era pra gente ter que atravessar, né? É verdade Ter que atravessar aqui A rua com as Ferraris E um monte de coisa aconteceu Olha isso Eita, mas é difícil? Olha o tanto É muito É tipo um engarrafamento completo aqui E a gente começou caindo Será que era uma armadilha pra gente? Eu não sei Ah, ó Essas Ferraris, elas estão... Mas tem muitas, ó Uma atrás da outra É verdade É praticamente impossível De passar nesse caminho aqui Opa Voltou E agora eu ou tu? Tu, né? Porque eu fui o último Eu? Então vamos lá Coisa boa Eita, Novote Uma boca gigante ali atrás Eita, Novote Quase Isso aí é um raio laser Que corta as pessoas Então tu toma cuidado Pra não ser cortado E batido ao meio Talvez Até agora Tá vindo coisas tranquilas Vamos lá Toquei Eita, Novote Eita Raio laser É um laser A gente tá só andando aqui, né? Uhul Pulei Bora pular Aqui apareceu Ele passando por cima de ti Eita Ele aumentou de velocidade Perdi Nossa Olha isso Perdi Do nada o raio laser Tava devagar E aumentou uma velocidade Olha aí, Novote Eu não imaginava Que ele ia se mudar De velocidade De uma vez Eu pensava Que ele ia mudar de direção E tu tá vendo Que tá vindo Da bola de cristal Lá, ó Ela ficou vermelha E soltou o laser Então a gente já sabe Eu falei Que essa bola de cristal Era Tinha coisa ruim Vai lá Será que já veio coisa boa? Não, até agora não É, mas aquelas lá do Do chefe E das cores Foram normais Cadê? Não aconteceu nada Não aconteceu nada Ih, ela tá tentando Trollar a gente, Novote Mas ela tá vermelha Nada Eu acho que eu ganhei Isso é uma coisa boa Não aconteceu nada É, aconteceu nada Então foi bom Bora lá Agora sou eu Apertei Eita, Novote Caiu de um avião Um avião Cadê o paraquedas? Não tem, não tem Eita Uhul Bora, bora, bora Ah, eu entendi A gente cai ali Mas a gente tem que cair dentro Né, dessa plataforma Se a gente cair fora A gente perde Eu fiquei dentro Eu consegui Ah, então tu ganhou Eu pulei E consegui me manter Aqui na plataforma Eu caí lá fora Aí eu perdi Vamos lá, próximo Ah, quem foi? Ah, é tu agora Vai Aperta aí Vou bem pra longe Que eu tô Eita, que isso? Eita, o que? A lava está vindo Suba Corre Corre, corre, corre Eita Corre Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Opa, opa Acho que Pronto É aqui, ó O topo é aqui Não, o topo é aqui Ah, é aqui Eu já ia perder Acho que tu ia perder Porque ela vai subir até Olha a lava chegando, galera A lava tá vindo Será que ela vai tocar na gente? Não Não lava, por favor Eita Não, acho que não Não lava Olha Tu ia perder se tivesse ficado lá Ah, olha isso, galera Ainda tava me chamando pra lá Isso aqui de diferença Da lava pra nossa plataforma Por pouco É porque eu pensei que tinha que chegar no final Mas não Se eu tivesse ficado ainda bem no voto Que tu me avisou Que ali era mais alto, né? É, agora Sou eu Talvez Vamos lá Apertei Eita Um pato de borracha gigante Ele cobriu a bola de cristal Não entendi nada Ah, não fez nada Eu também não Ele não fez nada O que apareceu um pato de borracha estranho? Vai lá Agora é tu Vai aí perto Eita Cadê o chão? Desapareceu? O chão desapareceu E agora a gente tá flutuando E agora? Tá voando Olha, eu posso voar Ah, não A gente tá pulando mais alto, será? É É como tivesse a gravidade diminuída Ah, tá cheio de nuvem Olha isso Olha lá embaixo Tá infinito E o sol ali, ó Tá bonito Ah, tá parecendo coisa real, né? Pareceu nuvem de verdade mesmo Vai lá Vou apertar agora E... Apertei Olha o balde Ah, o balde apareceu Apareceu ontem com a Tinha Graça Que eu lembro Cuidado, cuidado, cuidado Novo, de cuidado O que ele faz? Nada Nada? É só pra... Eu acho que essa bola de cristal Ela tenta trollar a gente Ela coloca algumas coisas Que não acontece nada Só pra assustar, entendeu? Aham, então eu vou clicar aqui Vai Uma vez Eita Ah, é Cama elástica Pula, pula Cama elástica Uhul Cama elástica Eita, eu não pulo mais Ah, pulei Calma Será que ganha quem pular mais alto? Não sei Ixi, eu parei de pular É, também tinha acontecido comigo Mas voltou já Eita, eu pulei bem alto dessa vez Ela parou e do nada Ficou assim Aham Vou apertar agora de novo Toca na bola de cristal Toquei Eita, Novote Cuidado Ixi, galera Novote foi levado Pelas bolas de ferro As bolas de ferro Empurraram o Novote Pro além Muito difícil de desviar, né Eram muitas É pesado também Que tipo Tu não consegue escapar Elas te levam É, é verdade Vai lá, Novote Aperta Minha vez agora Eu fico até com medo Vamos lá Me dê sorte Terremoto Eita Eu vou ficar parado aqui Eita A gente fica bem Eu fico É, fica meio tonto aqui Cadê minha lanterna? Peguei a lanterna Cadê? Eu tô vendo quatro de mim Eu comprei um leite de chocolate Não tô usando Não tô conseguindo usar Por quê? Como é que é a equipa? Aperta um Não, tu clica aqui Não Ah, não E meu dinheiro sumiu Novote, acho que Foi a A bola de cristal que te roubou Eu acho também, ó Vou apertar Apertei Parede Parede esmagadora Aí Eita Cuidado, Novote Cuidado, Novote Aquele jogo era bem difícil, né Ah, não, não, não Perdeu? Quase A bola de cristal ficou no meu caminho Quis me atrapalhar Quase que a parede me esmaga Eu, hein Essa bola de cristal aí Novote, acho que essa bola de cristal aí é do mal Ela tá fazendo maldição aí pra gente perder Eu espero que no final ela dê algum prêmio pra gente Aperta aí Cadê? Aperta aí Que isso? Eu cresci Eu tô crescendo E aí? O que? Novote Eita, eu tô ficando gigante Eu tô ficando gigante também Só que Novote aqui pra ti Tu tá Tu tá no chão ainda Tu também tá no chão aqui Tô vendo só metade do teu corpo Ah, agora ficou normal Olha que legal Tô bem grande A gente cresceu, galera A gente ficou gigante E a gente anda bem devagar, né Hoje pode ficar assim pra sempre, né Até que fia Mas Novote Até perder, né É Pelo menos uma coisa que a bola de cristal fez boa Apertei Olha Ah, eu sei, Novote Eu joguei com a Tia Graça Que ia te apertar o botão Tem que escolher um desses, né Isso aqui Se tu for Tu vai descer lá embaixo E tu vai perder Que é Ah É não Olha aí, tu viu? Fui destruído Tu foi? Não Passou? Ah, fui Ah, viu? Não, fui destruído Olha isso O que será que tem ali no final Que destrói a gente? Acho que tem que chegar no alvo Mas acho que tem alguma coisa que tu Vou pulando, ó Vou pulando e Quase Ah Tem uma parte que tem alguma bomba, né É uma coisa Uma coisa invisível Novote Tu tá deitado Por quê? Eu tinha caído Vai, é tu Vamos apertar Que é isso? Ah, é Ah, tem que escolher uma cor Eu vou escolher amarelo Ou amarelo Vermelho Vermelho Escolhi É um canto, né Ih, tanto Ih Eu tô com muito azar agora Foi punido O que ficou no canto amarelo Agora Eu vou ficar no vermelho de novo Vamos ver Ih De novo Amarelo de novo Tá Agora eu vou pro amarelo Porque provavelmente não vai ser de novo Não vou ser punido Mas eu acho que isso tem nada a ver Será? É aleatório Escolhi o amarelo Vai cair, será? Eita Eita Era só amarelo direto Era só amarelo Era uma trollagem dessa Bola de cristal Ela é do mal Eu cheguei à conclusão Que essa bola de cristal é do mal Aperta aí Mas ali tá Ah, não, sou eu, né Apertei Ah, tem que correr Do outro lado Nessa corda bamba Vamos, vamos, vamos Eita Cuidado Cuidado pra não cair Tô pulando Tô pulando Vamos chegar, vamos chegar Eu vou assim Quase que eu caía Eu também, quase que eu caía Consegui Cheguei Aí Pronto Tô no topo da bola de cristal Tem que tocar na bola de cristal? Não, acho que não Tá, a gente passou E agora? Eu tenho que esperar o tempo Acho que é pra dar tempo, né, Jim? Será que Eu vou voltar, ó Voltar por ela Opa Ela vai sumir Quase sumia Vai lá, pega Não, lá vou eu Eita, o que é isso? Ah, tem que chegar até o final Tem que chegar até o final E quem chegar lá no final Vai ganhar uma coroa Vamos lá Então bora Toca nessa parte amarela Pra tu pegar a velocidade, ok? Isso Uhul Eita Pegou? Peguei Bora lá, Novote Vai Se tu chegar lá no final Some isso aqui Aí eu caio Não, não acho que não Acho que pode chegar Dá pra nós dois Acho que dá pros dois Ai, caí Perdeu? Não pode, perdi Eita, eu tô conseguindo Eu consegui quando eu joguei Com a Tia Graça Mas só que agora eu não consegui Conseguiu? Eita, essa parte É muito inclinada O final aqui Esse verde? É Consegui Não Caiu É porque eu pensava Que o verde era junto Com o amarelo E tinha um buraco Viu? Mas tu ganhou, Novote Tu ganhou Tá ali, ó Winners, Novote Ou será que eu Ah, eu acho que eu consegui Só que aí eu caio, né? É Bora, eu tenho 12 segundos Pra chegar até lá Será que eu consigo? Vai Opa, opa Bora, bora, bora Sete Seis Cinco Quatro Cheguei Aí, olha Dois vencedores Cadê minha coroa? Eu tô com a coroa Ah, sabe por quê? Porque eu achei que tu não ganhou a coroa Porque tu perdeu na hora Mas apareceu que eu venci É, mas aí tu perdeu Tu tinha que ter ficado lá na plataforma, então Ah, sim Vai Talvez, não? Ah, sou eu Eu confundo Ah, uma bola de futebol Pra fazer gol Bora Mas qual? Será que o meu é aquele ali? Eita Ai Eu perdi minha coroa Não acredito Vou fazer um gol agora Deixa eu ganhar a minha Não Vou fazer um gol Eu vou fazer um gol agora Bora, com a lanterna Cadê a lanterna? Fazer um gol Bora, lanterna Ajuda Uhul Gol Pronto E aí? E aí ninguém ganhou a coroa Eu queria também Eu pensando que a bola de cristal ia dar coroa pra gente, não deu? Ah, essa bola de cristal aí tá trolando Vai, Novote Então agora é minha vez Que isso? Que isso? Ixi, a cabeça de alguém vai explodir Quem é? Eu ou tu? Eita Eu acho que É a minha sorte É a tua, Novote Explodiu Galera, tinha 50% de chance De ser o Novote ou eu Porque só tem nós dois, né? Então o Novote perdeu Ok Então tô a vez de apertar agora Apertei Que isso? Ah tá, tem que pular bem alto com as bolas aqui Chegar no topo Ah, chegar no topo Bora lá Bora lá, Novote É difícil É difícil Eita, eu tô conseguindo Tá conseguindo? Tô indo Eita, caí Só porque eu falei Então é É só falar Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu não vou conseguir Eu não vou É porque a gente bate embaixo da outra Aham, tem que tomar cuidado Tu ganhar, some tudo Ah, eu tô perdinho Ai, caí Eu tô meio perdinho Tem tempo ainda? Tem? Ah, poxa galera Eu tava quase chegando lá Mentira, eu nem sei Vai, Novote Sou eu, né? Novote Que isso? São foguetes? São bombas Bombas nucleares Tu tocou na bola de cristal Errada E aí tá caindo bomba Pra tudo quanto é lado Novote Corre Elas não vão me atingir Tá chovendo bomba Cuidado Sai Sai, sai, sai É chuva de bomba Bomba nuclear Opa, ai, ai, ai Eita, elas estão Mas elas estão bem devagar Aí, ufa Eita Vamos lá Agora sou eu Eita, o que é isso? Tá inundando Bora, bora, bora Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Vai, eu tô te seguindo Bora, bora, bora Cuidado que daqui a pouco vai inundar Isso aqui é Tá pertinho da água, né? Aham Daqui a pouco vai Corre, 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 corre Pra onde? Ai, eu caí na água Cheguei Aqui? É, aí mesmo Novote Agora é só esperar, né? Aí, ó, tá inundando, viu? Aí, tipo A engraçada que a tua estátua veio também pra cá, ó Ah, tô ali Ó, tô inundando a minha estátua Ah, acabou Vamos lá A gente vai apertar agora mais três vezes na bola de cristal Então, tua primeira, vai Apertei Eita, Novote! De novo! Galera, o Novote Toda vez que ele tá tocando agora na bola de cristal Tá chovendo bomba Ai, cuidado Parece fruta Parece maçã assim Parece, só que Se tu tocar Vê se a fruta é boa da maçã Não, aí tu vai ser explodido É maçã explosiva Eu tô achando agora que o Novote Toda vez que ele tá tocando na bola de cristal Tá chovendo bomba Não é possível Vai, tua vez Apertei De novo o Baldi Ah, esse Baldi não faz nada Baldi, eu não tenho medo de você, ó É, não faz nada Então, peraí, vou apertar de novo Vai Que não valeu, né? Ai, cuidado É o raio O raio da boca gigante Quase Eita, isso aí Quase Aqui é só ficar parada aqui Vai lá, tua vez Clica De novo De novo De novo, de novo Vamos ver se a gente consegue Vamos pegar atenção Vermelho, vermelho, vermelho Opa Quase Tinha um pertinho aqui Eu fui de longe Próximo, próximo Próxima cor Amarelo, amarelo Uhul Eu tô indo só pros longe Os mais difíceis Vamos lá Próximo Próximo Verde Já tô aqui Ok Próximo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rosa Rosa Tô aqui já Eu tô achando que agora vai ser Vermelho Quer ver? Então eu vou pro vermelho logo Amarelo Vamos tentar adivinhar Vai, antes dele falar Vou pro verde Vai pra qual? É, rosa Não Perdeu Olha o que eu fui inventar Deu meio errado Mas tudo bem Vai lá, novo Ah não, sou eu, né? Tu que apertou Aham, deixa eu pegar Uma dessas moedas aqui Ou sumiu Agora pra finalizar O último toque na bola de cristal misteriosa Vamos finalizar Apertei De novo De novo Agora vamos lá Tem que pegar a coroa Eu quero pegar a coroa dessa vez Que tu já pegou Então bora Naquela parte inclinada Vai muito com cuidado, viu? É só ir devagar, né? Uhum Aham, não O que eu falei Entendeu? Perdi Que bestira que eu fiz Tu chegou na parte? Não Vou lá agora Mas ainda tem 44 segundos Eu vou tentar Novot já tá lá Uhum Eu vou tentar Prestar atenção na parte verde Que eu perdi É, porque eu tenho que ficar em cima Pra ganhar a coroa É porque bem aqui, ó Eu tenho que pular, pronto Consegui Minha coroa Tá com a coroa? Aham Será que se eu Ficar eu também ganho a coroa? Lá vai Boa sorte pra mim Vamos ver Tô te esperando aqui Tô indo, tô indo, tô indo Cuidado Não precisa ter pressa Que não tem tempo Aê Ah não Conseguiu também, ó Nossa Eu fui andando assim Em velocidade Quase que eu ia caindo Da plataforma verde Aham 9 segundos pra finalizar Pronto, agora Galera, pelo menos Ó, lembra que o Novot Perguntou se a bola de cristal Mais integrosa Ia dar algum brinde pra gente Ela deu essa coroa de ouro Super valiosa Que a gente pode vender E conquistar Milhões de reais Novot, tá aí Tá satisfeito? Tô Não, não tô satisfeito Porque eu quero É meu leite com chocolate Eu vou comprar agora Porque eu consegui de novo 60 moedas Rapidão Antes de finalizar o vídeo Você prefere um leite com chocolate Do que uma coroa? Claro Coroa não mata fome É verdade Ó, consegui agora Olha Galera Vocês prefeririam Uma coroa de ouro Ou um copo de leite Com chocolate? Comenta aí nos comentários Vamos ver se vocês Preferem igual o Novot Eu prefiro a coroa Que eu acho que Sabe por quê? Porque se eu vender a coroa Com um milhão de dólares Eu compro um milhão De copos de chocolate Pronto Simples Mas eu quero agora Tipo, eu tava com fome Então Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Novot Tchau